Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, nesse vídeo aqui vamos falar sobre Lívia Andrade, MC Mirella e um processo que ela provavelmente irá colocar na MC Mirella, ela deixou isso claro ontem no programa Fofocalizando e também de rebarba vamos falar aqui mais uma vez sobre Paula e o estado de saúde dela nesse momento e também ela não recebeu uma parte do prêmio do BBB 2019 e vocês vão saber qual é, tá certo galera? Então eu peço para vocês já antes de mais nada se inscreverem no canal, eu digo que mais de 80% passam aqui, se esquece de se inscrever, não se esqueça dessa vez e deixe seu like. E como de costume temos feito aqui recentemente, já deixa aqui nos comentários o que você acha dessa pessoa, se você gosta dela sim ou não, é uma espécie de teste de popularidade. Então aqui estamos falando de Paula do BBB, então faz o seguinte, você comenta aqui se você gosta da Paula sim ou não, temos também MC Mirella sim ou não e temos Lívia Andrade sim ou não, são três personalidades em um vídeo só, ok? Então comenta aqui Paula sim, MC Mirella não e assim vai para a gente ter uma ideia aí da popularidade de cada uma delas, ok? Então galera, nesse vídeo também temos aqui a presença de Tice mais uma vez aqui engrandecendo o canal, tá certo? Eu estou opinando, eu tenho medo de algumas opiniões dela, mas ela vem com tudo, mete o pé mesmo, quebra a porta e fala o que tem que falar, assim como vocês também falaram aqui no vídeo, fiquem à vontade. Então galera, para começar, vamos falar aqui de MC Mirella e Lívia Andrade e o babado que aconteceu ontem aí no programa, fofocalizando aí, né? Enfim, vem comigo. Tudo aconteceu quando Lívia Andrade foi xingada pela cantora em um de seus shows. Na ocasião, a MC Mirella falou o seguinte, estou louquinha para aquela Lívia Andrade querer tirar uma comigo. Esse vídeo acabou aí viralizando na internet aí, né? Deu muito o que falar. Lívia Andrade, por sua vez, acabou dizendo aí ao final aí da entrevista, né? Que o seu advogado já estaria tomando as medidas cabíveis, ou seja, né? Um processo provavelmente. Daí MC Mirella entrou no telefone, né? Vai lembrar que Léo Dias pediu para MC Mirella não falar palavras de baixo calão, como ela fez lá no show, né? E daí MC Mirella disse o seguinte, eu não quis ofendê-la, tampouco a mãe dela. O fato de eu não gostar dela está totalmente atrelado a isso. Disse ela, eu não tenho nenhum problema com você. Queria apenas a sua compreensão que você não teve como mulher apresentadora e trabalhadora. Sou muito nova, tenho muita coisa para aprender. Eu me arrependo de terem falado palavrão, de terem levado para o outro lado. Eu, em nenhum momento, tive a intenção de ofendê-la. Tenho uma mágoa, um ressentimento. Se um dia eu puder ir ao programa e conhecê-la pessoalmente, eu falarei tudo o que eu tenho para falar. Lívia Andrade, por sua vez, disse que pessoalmente, Mirella, não tenho que ter procurado ou te seguir, porque eu não a conheço. Lívia também acabou dizendo que a edição do programa é feita, é editada, tudo vem ao ar e eles têm simplesmente que opinar. Ela disse também que ela não acusou ela de nada, né? Enfim, ela apenas emitiu opinião, assim como todos do programa fofocalizando. Disse, o que você achou das duas no programa de ontem? Você achou que a MC Mirella acabou recolhendo ali, ficando mais tranquila? Tranquila? A Lívia já veio mais para cima ou não? E aí, qual é a sua opinião? É, Rott, eu achei um pouco desnecessária essa briga, entendeu? A Mirella falou lá um monte de besteira no show, né? Palavras muito feias, né? Que eu não vou repetir aqui. Eu acho que esse tipo de coisa não deve nem ser respondida, tem que ser ignorada. Eu vi que a Lívia quis responder, porque ela é uma pessoa também de personalidade forte, mas eu no lugar dela eu teria ignorado e vida que segue. Até porque, né? Dá para perceber que essa MC Mirella é um pouco imatura ainda. Então, eu acho que com o tempo ela vai perceber que essas coisas que ela está fazendo na vida dela não são legais. Mas, por enquanto, como ela é muito nova, eu acho que ela ainda não teve essa percepção. É, isso aí, opinião da Tice. Mas, Tice, eu vou colocar um tempero aí, né? O fato também da Lívia Andrade responder é interessante, né? Porque dá ibope, dá assunto e a galera da fofoca curte isso, né? Ela é mais uma fofoca com uma pessoa que está no mundo da fofoca, enfim. Então, tem esse temperinho aí, acaba rendendo bastante, dá mais ibope. Mas eu tenho certeza também que a Lívia respondeu, porque ela ficou com aquela ali meio que engasgada, né? Eu entendo perfeitamente e é isso, né? Agora, vamos aguardar para ver se de fato o Lívia Andrade vai colocar aí esse processo na MC Mirella. Mudão de página aqui. Vamos falar do BBB rapidamente? E, novamente, falamos aqui da Paula, né? Bom, sobre o estado de saúde dela, ela disse que ela estava comendo muito mal, né? Comendo basicamente fast food, nada de feijão com arroz. E ela declarou o seguinte, né? Para vocês que estão acompanhando aí o que está acontecendo com a Paula. Eu estava muito fraca na última semana, fui três vezes para o Rio de Janeiro. Nem quando eu estou em casa dá para comer feijão com arroz, porque a família toda está na correria, disse ela. E olha só aqui a notícia que trazemos, né? Ela ainda não recebeu os prêmios da Globo. Até esse momento, Paula revelou que não faturou aqueles três carros que têm direito em relação às provas, né? Mas, galera, eu lembro que ano passado aí a Gleice e a Ana Clara, se não me engano, as duas, isso mesmo, também demoraram bastante tempo para receber esse carro. Eu não sei por que demora tanto tempo para receber um carro. Sei lá, sai do programa, já dá o carro logo, acabou, né? Mas aí tem uma burocracia, não entendo por que exatamente, mas elas vão receber com certeza. E aí, Tice, a Paula se recuperando, não recebeu os carros, o que você achou disso tudo aí, né? Nesse momento aí, a Paula já, aparentemente, já está melhorando, disse aí que não está bem por conta do fast food, das coisas que tem comido. E os carros que não recebeu ainda, o que você acha disso tudo, Tice? Fala comigo. Rádio, sobre o problema de saúde, a anemia é uma coisa muito comum, assim, né? Até pela questão da alimentação, como ela mesma falou, quando as pessoas se alimentam mal, né? Acabam gerando problema de saúde. Eu acho que daqui a pouco ela vai estar bem, né? Sobre os prêmios, Rod, eu acho que é uma burocracia, né? Deve ser alguma coisa relacionada à Receita Federal, não sei, né? De repente o programa tem que declarar esses prêmios, eu acho que tem alguma coisa relacionada a isso. Mas daqui a pouco ela vai receber, né? Eu, no lugar dela, estaria super feliz, mesmo demorando, ela sabe que vai receber os três carros dela. Já ganhou um milhão e meio, está tudo certo, né? É, no caso dela especificamente, que faturou o prêmio, ok, né? Mas para quem não ganhou muita coisa, né? Ganhou um carrinho dessa demora toda, né? Sei lá. Mas enfim, né? Mas o que importa é que ela vai ganhar e ponto final. E vocês comentem aqui, né? O que vocês acham, hein? Paula, MC Mirella, também temos Liv and Ride, comenta isso tudo aí, não se esquece. Deixa o seu sim ou não para cada uma delas. Deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal. Separemos aqui apenas as notícias mais quentes, as hot notícias.